Falta muito pouco pra eu conseguir dinheiro suficiente pra comprar meu Black Lag Meu Black Lag? Meu Black Lag Acho que agora eu falei corretamente Só tem uma coisa, acho que tá faltando um pouquinho de dinheiro E eu estou com preguiça de fazer missão, não vou mentir Eu tô com muita preguiça de fazer missão Então o que eu irei fazer é ficar pegando baú pelo mapa inteiríssimo Aqui eu também tenho um voo, não vou precisar praticamente gastar com barco Porque sinceramente eu acho que o voo é mais rápido que o barco Porém para agilizar, né, que eu também não quero ficar segurando o botão do voo pra sempre Mas eu consigo passar em cada ilha e pegar qualquer baú Por que, Nicos? Porque eu consigo voar, então eu consigo pegar qualquer baú E... Ah, calma aí, pensei que já tinha bugado Já vou lá pra ilha do... Eu vou pra ilha do Buggy, acho que é a melhor ilha que tem, né Normalmente em alguma parte do vídeo eu sempre colocava eu upando Mas sinceramente eu estou quase desistindo disso E por que, Nicos? Porque eu tô pensando em upar até o level, não o máximo Mas sair aqui do primeiro mundo Como eu tenho que fazer tudo muito rapidamente, eu tava pensando em fazer isso Agora se eu realmente vou fazer, eu não sei Por isso que talvez no vídeo de hoje eu não acabe upando nada Literalmente nada Porque aí eu faria um vídeo específico pra isso Seria meio que do level 1 aos 700 Aí pra falar que, por que eu quero ainda não, já tô no level 100, né Então não seria do 1 aos 700 Porém, aí em vez de eu pegar o level 700 Pegaria o level 800 só pra recompensar isso Mesmo assim, eu não sei se vocês vão gostar ou não Porque aí eu teria que upar na raça aqui Seria o mais rápido possível Porque sinceramente eu acho que eu tô perdendo muito tempo E vai demorar muito, seria muito bom eu tá com um level muito alto pra nosso próximo PVP Próximo PVP não, né? Nosso primeiro PVP, porque eu ainda não teria um PVP com ele Então eu vou ter que me preparar O primeiro de tudo é pegar um estilo de luta melhor Que eu estou com o combate até agora É a peça que eu também tô usando muito minha fruta Mas mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Mas mesmo assim, agora o meu português foi longe Mas agora deixa eu ir lá em ilha E procurar meus baúzinhos, né? Nossa, Skypiea! A Skypiea vai ser o melhor lugar lá Tem muito baú E eu já estou aqui, não com dinheiro suficiente Porém, estou em Skypiea Já peguei alguns baús Já aumentei meu money Só tem uma coisa Eu vou pegar um pouquinho a mais Porque como eu tô pensando em um par do level 1 aos 700 Que não vai ser de mais aos 700, né? Vai ser do level 100 aos 800 Eu vou gerar mais uma fruta Vai que vem uma logia Uma logia eu já tô no caso, né? Vai que vem uma light Uma light seria muito bom Muito, muito bom mesmo Calma aí Agora pega aqui, ó, os baúzinhos Ah, esse baú aqui é muito bom Esse local é algo mais quebrado do primeiro mundo Sinceramente Se você tem uma logia e consegue voar até aqui Voe Seja livre Que nem um passarinho Agora calma aí que eu vou ter que arrumar mais um lugar pra pegar baú Se eu não me engano Eu vou arrumar coisa de 185 mil Aí eu consigo gerar minha fruta E também pegar o black lag Mas aonde eu vou arrumar esse dinheiro? Não sei Mas antes disso Eu já vou logo gerar minha fruta Não, gerar Caraca, tem um baú aqui Eu não sabia Nossa senhora Mas eu já vou pegar meu black lag Aí logo depois eu já giro minha fruta Vai que vem uma logia ou não Já cheguei aqui bem rápido Por sinal Porque eu estava com o principal point Salvo aqui E também já respondo aqui, ó Os baúzinhos Eu já vou logo pegar Nossa senhora Agora que eu estou forte Eu vou humilhar o bug Calma aí Eu consigo Eu consigo enfrentar ele Só tem uma coisa Eu vou já enfrentar ele com o black lag Nossa senhora Eu duvido agora ele me enfrentar Calma aí Já vou ativar o haki aqui, ó Beleza Será que o haki vai bugar assim que eu pegar o black lag? Porque o black lag fica no pé, né? Então Aí, ó Peguei Ih Deixa eu desativar agora Ativar de novo Calma aí, ó Meu pé agora ficou preto, rapaz Nossa senhora Vem, vem Enfrenta aí, ó Calma aí, ó Tomli Ó, o golpe Tomli Acertei aqui Já usa aqui a habilidade, ó Explode aí de novo Nossa senhora Agora eu estou forte, viu? Calma aí Calma Ave Maria Ele também é forte Ele também é forte Não está para brincadeira não, rapaz Aqui acertei Acertei outro Vambora, vambora Ele também dá dinheiro Ih Mas só vai dar 8 mil Nossa senhora Que pobreza Que pobreza Aqui ó Pega o black lag novamente Calma aí Peguei Vamos Enfrenta ele novamente Tomli Aqui Ó, ó Acertei Aê, moleque 2 Já foi um pouquinho de money Mas não é o suficiente Então o que eu vou fazer Não vou fazer missão Porque eu estou com preguiça E também Vou upar do level 1 ao 700 Que no caso é do level 100 Ao 800 Porém também Eu vou ficar pegando baú É a única forma que eu consegui arrumar até agora É, fazer o que, né? Não sei se eu consegui dinheiro suficiente Porém Eu estou aqui já também há um tempo Resetei aqui Porque estava lá em Skypia Era mais Compensava mais eu esperar lá Do que esperar aqui, né? Lá tinha muito mais baú Eu conseguia também pegar bem mais baú de ouro Então Compensava mais Aqui ó Calma aí Já peguei Eu acho que isso já é o suficiente Se não for Complicou Mas Eu acho que vai ser o suficiente Espero eu Já cheguei aqui E o que eu vou fazer É gerar minha frutazinha Porque vai vir uma light Ou uma ice Já está bom Vou falar uma ice Porque eu vou ser humilde Não é bem humilde Tem que ser humilde Se não Se não Se não Não sei Se não Não sei Mas uma ice Ou uma Uh, 41 Nem precisava ter tanto dinheiro assim Uma ice Eu já consegui também, né? Por favor Uma ice Uma light Uma ice Uma light Aí vem live Uma leopatio Não que seja ruim Mas Ah, foi uma fumaça, cara Fumaça pra mim Agora não vai mudar nada Não vai fazer diferença Nenhuma Então vou armazenar Vai que eu use ela No futuro, né? A chama eu acho melhor Porque também já está masterizada Aí já me poupou trabalho Mas eu sinceramente Esperava Eu esperava, cara Eu jurava que havia uma light Uma ice Ou uma fruta muito, muito boa Quando falo muito boa É absurdamente boa Sim, meus amigos Vocês não viram errado Eu esperei durante duas horas Para conseguir gerar uma fruta novamente Sinceramente Eu não conometrei Eu acho que eu falei corretamente, né? Eu não conometrei Então eu não sei Se realmente já se passou duas horas Ou não Iremos verificar isso Exatamente agora Também juntei o dinheiro, né? Porque eu não sou beijo Eu não ia vir aqui de mão atada E sinceramente Essa daqui vai ser a última vez Não vou girar mais uma vez Porém Eu espero Eu tenho certeza Certeza não, né? Quase certeza Que agora sim Vai vir uma light Como eu não posso ter ajuda De outras contas Eu realmente vou ter que só esperar É só tem isso que eu posso fazer Porém Ela vai vir agora Porque eu confio E calma aí Eu não consigo girar ainda a fruta Tá de brincadeira com a minha cara? Não Eu tenho que esperar Ué Zero minutos Eu não entendi Então já era Para eu conseguir uma fruta Vem a fruta para mim E Ah não, não, não Tá de brincadeira Tá de brincadeira com a minha cara Não, não, não Como é que pode Vem duas frutas Cara, viu? A mesma fruta A mesma fruta Tá de brincadeira com a minha cara Não é possível isso Cara Isso só pode ser uma confirmação Não é possível Como é que eu consigo ganhar Duas fumaças seguidas Aqui no primeiro mundo Cara Não, não, não Eu tô até agora sem acreditar Estou masterizando aqui também Minha É Meu black leg Meu estilo de luta Calma aí, ó Já vou conseguir liberar Liberei o próximo ataque Cara, até agora Eu tô sem acreditar Que eu ganhei mais uma fumaça Já vou dropar aqui, ó Que pra mim não serve de nada Eu espero que o João não entre Se ele entrar Eu vou vir aqui correndo Já peguei essa fruta E joga fora Porque, Nicolas É muita maldade Como a pessoa Mas tô nem aí Eita, brilho Eu vim pra ilha da areia Mas eu não tô upando aqui, né Eu tô upando lá na ilha do É... Na ilha de gelo Ai, ai Eu já tinha esquecido disso Não tô upando não, né Porque agora eu não volto a upar Eu só vou upar Quando for pra upar Do level 1 ao 700 Ou do level 100 ao 800 Porque, né Level 1 eu já não tô mais Ai, ai, ai Passei alguns levels aí Mas bora Que testa rapidão Black Lag Hum... O que eu acho legal É a pose que você fica Quando vai utilizar O estilo de luta Tipo, ou habilidade Do estilo de luta, né Como você queira falar E sinceramente Black Lag Ficou muito, muito louco Fazia tempo Que eu não vi outros Estilos de luta Porque eu só fiquei No padrão, né No Kung Fu Que eu fico Ficou melhorzinho É o que não tem delay Para bater Mas é isso Peço que vocês comentem O que eu preciso fazer Nessa conta Algo a mais Antes de começar o papo Porque sinceramente É bem provável Que quando esse vídeo saia Eu ainda não tenho upado Ou eu esteja no caminho Da upação E é só falar Ah, Nicolas Você vai fazer o hack Da observação Vai fazer esse tipo de coisa Vou, porém Primeiro eu vou focar No level 700 Ou 800 E depois eu foco nisso Porque é só voltar Aqui para o primeiro mundo Fazer todas as missões Voltar lá para o segundo E começar a upar novamente Porque sinceramente Assim vai demorar muito E eu só tenho 30 dias É bem provável Que esse tempo aumente Mas se não aumentar Eu tenho que estar Pelo menos um level Sei lá Tipo, razoável 1.200 Um level 1000 Por aí Só para o Palmas Conseguir me autoajudar Mas é isso Agora bora lá Sem mais longas Sem mais noção Muito obrigado Por assistir até aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau E aí